MÚSICA Gálatas 6, 17 Desde agora A partir de agora Daqui em diante Ninguém me moleste Ninguém me importune Porque eu trago no meu corpo As marcas Do Senhor Jesus Diga amém Senta um pouquinho por favor Meus irmãos Nós começamos Há 11 semanas atrás Não contabilizando Obviamente é da semana passada Porque não houve pregação Começamos falando aqui Sobre Você se conhece? Uma mensagem Buscando despertar em nós O desejo do autoconhecimento Por quê? Porque eu sou a imagem e semelhança de Deus Porque eu preciso discernir Quem eu sou Entender quem eu sou Compreender as pessoas Que convivem comigo Entender os seus Temperamentos e personalidades Durante duas semanas Nós falamos aqui Sobre as nossas emoções A alma como sede Das nossas emoções E dos nossos sentimentos Por isso que na primeira semana Eu falei sobre Assumindo o controle Assumindo o controle De si mesmo E eu disse aos irmãos aqui Que tem gente Que quer controlar o outro Marido que quer controlar a mulher Mulher que quer controlar o marido Pai que quer controlar o filho Filho que quer controlar o pai Quando na verdade Primeiro e antes de qualquer coisa Nós precisamos amadurecer o suficiente Para controlarmos a nós mesmos A Bíblia diz que o homem Que não controla o seu espírito É como uma cidade sem muros Vulnerável aos ataques do inimigo Depois eu falei aqui sobre Canalizando, potencializando Direcionando as nossas emoções Como Direcionar as nossas emoções De modo que elas não nos causem danos Então começamos a falar Sobre os quatro temperamentos Que segundo os estudiosos do tema São sanguíneo Fleumático Melancólico E colérico Ficamos três semanas Falando sobre o Pedro sanguíneo Seus pontos positivos Seus pontos negativos E a maneira como Deus Pode se utilizar de um sanguíneo Para glorificar o seu nome E causar um impacto Para o seu reino E Pedro foi o nosso personagem Depois ficamos três semanas Falando sobre o melancólico Também seus pontos positivos E pontos negativos E Moisés foi o nosso personagem central Como o melancólico Como o melancólico Muitas vezes se Trancafia Internaliza em si mesmo E como fazer com que Pela experiência com Deus Estas características Sejam Elementos fundamentais Para a missão Que o Senhor delega Ao melancólico Ao longo dessas semanas Eu encontrei gente aqui E fora daqui Que diziam Pastor Me encontrei no Pedro Me encontrei em Moisés Uma irmã disse assim Pastor Casei com um Moisés Mas lá em casa É uma luta Porque eu sou um Pedro Só misericórdia Depois nós ficamos Três semanas Falando sobre o fleumático Como dizem os estudiosos O melhor dos temperamentos No que se diz respeito A convivência Com outras pessoas Porque o fleumático É Da paz Parece que vive zen Está tranquilo Ele abre mão De qualquer razão Para não se estressar Abraão foi o nosso personagem Essas mensagens Todas estão arquivadas Aliás Eu até estimulo Reveja Vai lhe abençoar Vai abençoar Sua mulher Vai abençoar Seu marido Como assim Pastor É Na medida que nós Nos reconhecemos Nós convivemos melhor Com as pessoas Respeitamos mais Os seus traços De personalidade E semana passada 15 dias atrás Começamos a falar Sobre o colérico E aí falamos Sobre Paulo O colérico Falei sobre Dois pontos Positivo e negativo Do apóstolo Paulo Enquanto Homem Sobretudo Antes da sua conversão Um deles A sua crueldade Enquanto colérico Frieza A capacidade A capacidade Incrível De enfrentar Os problemas Passar por cima Deles Sem se deixar Afetar Emocionalmente E depois E depois falamos Sobre a sua Determinação E negativas Negativas e negativas Do temperamento Que eu mostrei aqui Do temperamento Colérico Os traços negativos São O fato de um indivíduo Ser irascível Se ira Sarcástico Impaciente Prepotente Intolerante Vaidoso Autossuficiente Insensível Astucioso São traços Que nós encontramos No velho Saulo E que aqui acolá A gente percebe O Paulo Tendo que lidar Com esses traços Depois da sua conversão É bom lembrar Deixa eu explicar Para o irmão Que a palavra Saulo E a palavra Paulo É o mesmo nome Saulo é o termo Hebraico Para Paulo Que é o termo grego É a transliteração Do nome Tá O nome é o mesmo Os traços Positivos Desse temperamento São Enérgico Quase incansável Infatigável Resoluto Independente Otimista Prático Eficiente Decidido Líder E audacioso São alguns traços Dessa personalidade Que vão te ajudar A identificar Como eu observei Com os irmãos Na semana Que falamos Sobre Paulo Nós já vimos Como Paulo Paulo se apresenta A igreja Para quem ele escreve Por exemplo Em Romanos Capítulo 1 Versículo 1 Paulo se apresenta 1 Coríntios Capítulo 15 Versículo 8 Ele diz Eu sou como Abortivo E eu expliquei Para os irmãos Aqui que a expressão Grega Que Paulo utiliza Fala daquele Que está Morrendo E matando E matando consigo A sua mãe Porque no contexto Que Paulo escreve O aborto Normalmente Resultava Também No óbito Da mãe Então Paulo Está dizendo Eu sou o filho Que estava tentando Matar a igreja Essa é a expressão Que ele está Usando em 1 Coríntios 15 Versículo 8 Quando ele escreve Atimóteo Ele diz Eu sou o principal De todos os pecadores Isto é Paulo Se apresentando A nós E aí Como eu disse Para os irmãos Os estudiosos Entendem Que na Bíblia Paulo é o personagem Que mais nos dá Traços Exemplos Da personalidade Do colérico Não é que não existam Outros na Bíblia Existem Mas é que Paulo É que nos dá Um lastro De informações Mais amplo Para nós Identificarmos Traços Desta personalidade E compreendermos Como um homem Ou mulher A despeito Do seu temperamento Quando submetido A operação Do Espírito Santo Pode ser Poderosamente Direcionado Ao propósito De Deus E aí Eu disse aos irmãos Que Paulo É um exemplo Claro De como o Espírito Santo É capaz De moldar Uma natureza Difícil Como o Espírito Santo É capaz De trabalhar E tratar Uma personalidade Irretratável Óbvio Falei aos irmãos Aqui naquela semana Que a pessoa Que a pessoa De temperamento Colérico Talvez Sofra Mais Do que as pessoas Dos outros temperamentos No processo De transformação Por quê? Porque ele é Normalmente Irredutível Mais difícil Uma criança De temperamento Colérico Quando é colocada Sob castigo Não fica Resmungando Não fica resmungando Você está De castigo Cala a boca Vai para o castigo E fica lá Amuada Não fica resmungando O sanguíneo Vai ficar reclamando Mãe Está bom já Estou com fome Criando mecanismos Para sair do processo O fleumático Vai sentar E vai arrumar Alguma coisa Para fazer Durante o castigo Para tornar útil O tempo do castigo O melancólico Vai deprimir Vai ficar lá Com aquela cara De quem comeu E não gostou Bebeu babosa Com farinha O colérico Vai inchar Vai para o castigo E vai ficar lá E não vai pedir Para sair Porque não vai arredar Quando eu era menino E a gente ia fazer A lição da tabuada A minha professora Tomara que ela esteja Me ouvindo Ela ainda vive Graças a Deus Lá no Angico Colocava uma régua De madeira Em cima da mesa Se errasse Irmão Dá a mão E quando eu errava Eu estendia a mão E dizia Pode dar o bolo Não é que eu gostava Eu ainda consigo lembrar De quanto arradia Aquela misera Tá Mas as personalidades São distintas E é importante Reconhecê-las E compreendê-las Agora observe Olha um traço Da personalidade De Paulo Aqui no texto É um Paulo convertido Um apóstolo Sofrido Que diz Não me perturbem Com coisas Pequenas Não me inquiete Não tirem Minha paz Com picuinhas Locais Porque o que eu tenho E represento É maior do que Ais Demandas Religiosas Ciumeiras De vocês Eu trago As marcas De Cristo Paulo está dizendo Eu não tenho tempo A perder Com as confusões Que vocês conseguem Criar por coisas Pequenas Eu estou lidando Com coisas Muito mais amplas Não me parem Não me façam Perder tempo É um traço De personalidade Objetividade Definitivamente Um homem Que quer cumprir O seu propósito Por quê? Porque o colérico É prático Para ele Tudo na vida Tem que ter Uma utilidade Tem que ter Um propósito É um líder Natural E obstinado E eu vou mostrar Para vocês Como a obstinação De Paulo Pode Tê-lo Levado A um erro De cálculo O colérico Normalmente Não abre mão De um objetivo De um projeto Desculpa A comparação Que eu vou fazer Um pitbull Grudado Na presa Não solta E tão logo O colérico Alcança O objetivo De um projeto A sua mente Já está Ferravilhando E criando Novos projetos Porque ele funciona Em alta rotação Por isso Que precisa De freio Precisa ser Dominado Pelo Espírito Santo Porque é natural No colérico A autoconfiança E ele pode Confundir A autoconfiança Com fé Enquanto a fé Nos assegura Pois ela aponta Para Deus A autoconfiança Nos expõe Pois ela aponta Para o homem E a Bíblia diz Maldito homem Que confia No homem E presta atenção A Bíblia não está dizendo Maldito homem Que confia No homem A Bíblia está dizendo Maldito homem Que confia No homem E que faz Da força Do seu braço A sua confiança Pode deixar Que eu resolvo Tudo A Bíblia está dizendo Não coloca A tua confiança Em você E o colérico Tem a tendência De colocar A sua confiança Em si mesmo Tem a vida Altamente produtiva Mas se não For freado Pelo Espírito Santo E maduro No processo De desenvolvimento Pessoal Toma Atitudes Impetuosas Decisões Imediatas Sem analisar O que está Em torno Delas Isso é para você Se reconhecer Tem algum Paulo aqui Não digo o nome Digo o temperamento Tem algum Paulo aqui Tem assim A coragem De levantar a mão E dizer assim Eu pastor É incrível E eu vou observar Com os irmãos Eu estava lendo Sobre ele Hoje à tarde Moído Cochilando Enquanto lia A Bíblia Mas é incrível Como Paulo E isso Eu só vou falar Próxima semana Depois da sua conversão Ele entra num processo De controle Do Espírito Santo Tão extraordinário Que até naquilo Que lhe incomoda Ele vê O poder de Deus Sendo aperfeiçoado Nele Sendo manifestado Nele Hoje Vamos falar De mais dois pontos Negativos Eu serei rápido E dois pontos Positivos Da personalidade De Paulo E vamos ver Se você se reconhece Um deles Semana passada Eu falei sobre Crueldade E sobre Força de vontade E determinação Hoje eu quero começar Falando sobre Agressividade O colérico É por natureza Uma pessoa Agressiva Irascível Diferente Do iracundo O iracundo É aquele Que faz Bico Estou com raivinha Mas se você Chega lá E bajular Ele desmancha O bico E faz Da oportunidade Uma chance De ganhar Um cacho De banana O irascível Não O irascível Vai se irar Não vai fazer Bico Mas vai Esperar A oportunidade De aplicar A sua ira Então Por natureza O colérico É irascível E a gente Vai observar Que ao longo Dos Dos textos Do novo Do novo Testamento Raramente Você vai Encontrar Episódios De ira Do apóstolo Paulo Mas Garimpando Eu encontrei Pelo menos Três E vou Te pontuar Por exemplo Atos Capítulo 15 Versículo 36 A 41 Na primeira Viagem Missionária De Paulo Foi com ele Foram Na verdade A viagem Missionária Era de Barnabé E Paulo Foi acompanhando A Barnabé E Com Paulo E Barnabé Foram João Marcos Mas Quando Chegaram Na Panfilha Houve Alguma Perseguição Alguma Dificuldade Que João Marcos Novo Jovem Chegou Para o Tio Barnabé E disse Tio Eu não vou Seguir Nessa Viagem O negócio Está Meio Complicado Eu vou Voltar João Marcos Volta Paulo E Barnabé Seguem Os Anos Se Passam Paulo Conclui A sua Primeira Viagem Missionária Depois Ele Faz A Segunda Viagem Missionária João Marcos Não Aparece Na Bíblia Mais Em Atos Capítulo 12 João Marcos É citado Porque Enquanto Pedro Está Preso A Oração Que A Igreja Está Fazendo É Na Casa Da Mãe De João Marcos Em Atos 15 Paulo Vai Fazer A Sua Terceira Viagem Missionária Aí No Versículo De Número 36 Barnabé Chega Para Paulo E Diz Vamos Levar Meu Sobrinho João Marcos Conosco Presta Atenção Barnabé Não É Um Homem Qualquer Se O Irmão Lê Atos 12 Barnabé É Um Dos Doutores E Líderes Da Igreja De Antioquia Em Atos 11 Barnabé É O Homem Que Sai De Antioquia E Vai A Damasco Buscar Saulo Novo Convertido Ninguém Quer Conta Com Saulo Porque Ele Tem Um Histórico De Perseguição Mas Barnabé Vai Lá E Traz Saulo E Começa A Discipular Saulo Para O Ministério De modo Que no Capítulo 12 Saulo Já Aparece Como Paulo Inscrito Entre os Líderes Da igreja De Antioquia Então Barnabé É uma Autoridade Barnabé É chamado De Apóstolo É Chamado De Profeta É Chamado De Discípulo Nós estamos Falando De Um Líder Respeitado Na Comunidade Cristã Do Primeiro Século Mas Agora Barnabé No Capítulo 15 Quer Levar João Marcos E Paulo Diz Assim Não Posso Levar Aquele Que Nos Abandonou Na Primeira Viagem E A Bíblia Diz Atos 15 36 41 Que Barnabé Insistiu Pela Ida De João Marcos E Está Escrito Assim E Ouve Uma Contenda Tão Forte Entre Paulo E Barnabé Que Eles Se Separaram Barnabé Viajou Com João Marcos E Paulo Viajou Com Silas Houve Ruptura Aqui Aqui Você Encontra A Personalidade De Paulo Dizendo Não Vou Ceder Perco Amigo Mas Não Perdoa Aquele Que Voltou Lá Atrás E É Interessante A Bíblia Vai Mostrar Para Nós Lá Na Frente Que Paulo Estava Errado Quando Ele Está Preso Condenado A Morte E Ele Escreve Uma Carta Para Timóteo Ele Diz Assim Envia Me A João Marcos Para Estar Comigo Porque Todos Me Deixaram O Tempo Mostrou Para O Colérico Paulo Que Aquela Decisão De Abrir Mão De Barnabé Porque Não Queria A Presença De João Marcos Foi Uma Atitude Que Poderia Ter Sido Evitada Mas Foi Maestrada Pela Sua Personalidade Então Presta Atenção Se Você É Dono De Um Temperamento Forte Se Você É Dono De Uma Personalidade Forte Se Você É Um Paulo Antes De Abrir Mão De Um João Marcos Na Sua Vida Reconsidere Aprenda A Gerar Segunda Chance Para Aqueles Que Falham Com Você Tem Alguém Aqui Não Um Outro Momento De Ira Do Apóstolo Paulo Já Convertido Está Em Atos Os Apóstolos Capítulo 16 Versículo 35 a 40 Paulo Depois Da Briga Com Barnabé Vai Para Filipos Esse É um Episódio Conhecido Quando Ele Chega Em Filipos Ele Expulsa O Demônio Daquela Moça Que Era Adivinha Que O Espírito De Adivinação Os Irmãos Conhecem Quando Paulo Foi Preso No Cárcere De Filipos Paulo E Silas É Muito Conhecido O Episódio Eles Estão No Porão Da Prisão O texto Diz Claramente Que Eles Estão No Calabouço Você Quer Saber Onde É O Calabouço Não É A Sela É A Privada Era Onde Caía Os Dejetos Dos Presos Paulo E Silas Estão Lá No Frio Na Fedentina Paulo Olha Para Silas Canta Que Eu Vou Orar Silas Canta Paulo Ora Daqui A Pouco Silas Diz Paulo Fiquei Rouco Agora Você Canta E Eu Oro E Eles Orando E Cantando E Alternando E De Repente O Senhor Jeová Resolve Mover E O Alicercer Do Cácer Sacode Quando Alicerce Sacode As Prisões Se Quebram Não Foi um Balanço Qualquer Mal O Ponto De As Correntes Que Os Prendiam Romper Do Chão Quebrar Foi Uma Sacudida Daquelas Todos Os Presos Estão Soltos O Carcereiro Quando Vê Aquilo Porque A Lei De Roma Dizia Que O Carcereiro Respondia Pela Vida De Cada Preso Se Um Sumisse Ele Pagava Com A Vida Dele Quando O Carcereiro Vê A Prisão Aberta E Ele Imagina Todos Os Presos Foram Embora Ele Pega Espada Para Cometer Suicídio E Paulo Diz Não Te Faças Nenhum Mal Porque Todos Nós Estamos Aqui Ei Presta Atenção A Prisão Toda Se Converteu Porque O Natural De Mas Eles Foram Tão Atemorizados Que Estão Todos Parados E O Carcereiro Cai De Joelhos E Diz O Que Eu Faço Para Ser Salvo Ele Reconhece De Imediato Que É Deus Que Está Agindo E Paulo Diz Crê No Senhor Jesus Cristo E Serás Salvo Tu E A Tua Casa Aplaudi Vai É Lindo Aqui Está Um Paulo Convertido Um Paulo Crente Um Paulo Cheio Do Espírito Santo O Carcereiro Chama Paulo e Silas Leva Para Sua Casa Manda Paulo e Silas Tomar Banho Limpa As Feridas Coloca Para Comer Na Sua Mesa Irmão Para Nós Ocidentais A 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 Visitante Para O Oriental Isso Era Muito Sério E No Mundo Antigo Ninguém Colocava Na Mesa Uma Pessoa Que Você Não Quisesse Agradar Que Você Não Quisesse Honrar Deu Comida Para Paulo Paulo Come Se Alimenta Depois O Cacereiro Diz A Bíblia Em Atos 16 O Cacereiro E Toda Sua Casa É Batizada Nas Águas Qualquer Pregador Desses Não Ia Querer Saber De Mais Nada Sim Ou Não Bom Jesus Sacudiu Cáceres Tem Um Milagre Extraordinário Os Presos Não Foram Embora Se Converteram Todos O Cacereiro E Sua Família Se Converte Paulo Batizou Todo Mundo Tomou Banho Curou As Feridas Já Se Alimentou Glória A Deus Que Fez O Milagre Ó Quando O Tribunal Mandou Os Soldados Na Casa Do Cacereiro Diz Assim Avisa Os Dois Presos Que Eles Estão Livres Já Podem Ir Irmão Se É Um De Nós Ele Diz Assim Aleluia Deus Fez Um Milagre Me Soltou Paulo Diz Assim Pode Ir Não Sou Cidadão Romano Vocês Me Surraram Me Bateram E Agora Me Liberam Tem Que Vir O Oficial Do Tribunal Me Liberar Na Frente Do Povo Isso Aqui É A Personalidade De Um Homem Que Não Importa O Que Deus Tenha Feito Ele Não Está Disposto A Liberar Quem Lhe Prejudicou Aí A Bíblia Diz Está No Texto Que Os Juízes Vieram Liberaram Paulo E Silas E disseram Assim Por Favor Saiam Da Cidade A Bíblia Diz Que Paulo E Silas Saíram Da Prisão E Em vez De Saíram Da Cidade Foram Para A Casa Da Irmã Lídia E Lá Ficaram Alguns Dias Desacato A Autoridade Não Vou lhe Obedecer Faça o que Eu Quiser Fruto De Uma Personalidade Que Não Está Disposto A Se Curvar Diante Diante Da Determinação De Alguém Você Conhece Algum Colérico Conhece Na sua Casa Algum É Um Paulo Convertido Cheio Do Espírito Santo Mas Com Uma Personalidade Forte Vou Dar Mais Um Exemplo Atos Capítulo De Número 23 Paulo Está Preso Versículo 2 Mas O Sumo Sacerdote Ananias Mandou Aos Que Estavam Junto A Paulo Que Dessem Um Tapa Na Boca Quando O Camarada Deu Um Tapa Na Boca De Paulo Ele Olha Para O Sumo Sacerdote E Diz Deus Vai Te Ferir Parede Branqueada Seria uma Expressão Diz assim Como é o nome Daquela Pinta Descarada Que a gente Coloca Na Cal Deus Vai Te Ferir Oh Parede De Cal Parede Mal Pintada Troço Que nem Tinta Merece Alguém Olha Para Paulo E diz Como Ousas Tu Amaldiçoar O sumo Sacerdote Paulo Diz Desculpa Eu não Sabia Que era O sumo Sacerdote Mas É um Ataque De Ira Porque Ele Sabe Que o Camarada Que lhe Mandou Ferir É quem Está Conduzindo A corte O tribunal Ele sabia Que o Cara Era uma Autoridade Mas Ele Reage Com a Força Da sua Personalidade Provoca Provoca A pessoa Do seu Lado Cuidado Com o Teu Temperamento Tem hora Querida Que é Preciso Dar Aquela Respirada Eu Aprendi Cantar Uma Música Quando Eu Percebo Que O Mar Vai Pegar Fogo E Os Camarões Já Saíram Saltando Assim Com medo Da Fogueira Eu começo Cantar Assim Me Me Ajude Meu Deus Nestas Horas Cruéis É Preciso Se Conhecer Para Que As Suas Reações Sejam Planejadas E Não Impetuosas Mas É Um Paulo Crente Cheio Do Espírito Santo Colérico Irascível Agressivo Que Quando Precisa Explodir Explode Agora Diga Comigo Assim Senhor Senhor Me Controla Amém Segundo Um Ponto Positivo Do Colérico Humildade O Colérico Consegue Sobretudo Quando Cheio E Dominado Pelo Espírito Santo Conter A Sua Autoglorificação Porque O Colérico Não Sente Necessidade De Falar Dos Seus Méritos Gosta Que O Outro Fale Mas Ele Não Fala E É Interessante Que O Espírito Santo Conhece A Peça Que Ele Tem Na Mão Eu Vou Repetir O Espírito Santo Conhece A Peça Que Ele Tem Na Mão E O Espírito Conhecia Paulo Romanos 8 28 Paulo Diz Que o Espírito Santo Discerne As 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 Intenções Do Nosso Coração Ou Seja O Espírito Santo Sabe Exatamente As Nossas Tendências E Como o Espírito Santo Sabe As Nossas Tendências Ele Vai Tratando Porque Tem Um Momento Na Bíblia Que Paulo Dá Uma Vangloriada Segundo aos Coríntios Capítulo 10 Ele Diz Assim Julgo Para Vós Que Eu Não Sou Inferior Aos Mais Nobres Dos Apóstolos Paulo Deu uma Subida Assim No Passe Dele Como se Dizesse Eu Estou Entre Os Melhores Não Vem Para Cá Não Eu Estou Entre Os Nobres O Fato De Eu Não Ter Andado Com Jesus Não Me Diminui Eu Estou Na Prateleira De Cima Espírito Santo Viu E Diz Assim Ei Paulo Vamos Tratar Aí Chega Um Momento Que Paulo Faz Uma Viagem Sofre Padece É Preso Falo Já Vai Sofre Um Naufrágio É Apedrejado Quando Paulo Volta Escrever Ele Diz Assim Eu Não Sou Nem Digno De Ser Chamado Apóstolo Porque Persegui A Igreja De Deus Oh O Camarada Que Ontem Era Entre Os Mais Nobres Agora Ele Diz Eu Nem Sou Digno De Ser Chamado Apóstolo Espírito Santo Deu Uma Aleluia Mas O Espírito Santo Sabe A Medida Como Ele Sabe A Medida Ele Deu Mais Uma Ajustada Na Fenda Aí Paulo Volta Escreveu E Diz Eu Sou Como Um Abortivo Resto De Parição Sou Apenas A Placenta Estou Muito Abaixo Daquilo Que Eu Pensei Que Estivesse Espírito Santo Olha Está Ficando Bom Aí Vem Um Espinho Na Carne E Paulo Chama Espinho Na Carne De Mensageiro De Satanás Terça Feira Vou Falar Desse Trem Que Foi Mandado Para Mis Bofetear Você Já Experimentou Caminhar Com Espinho No Calcanhar Não Dá Irmão Paulo Tem Um Espinho E O Espinho Na Carne Ele Diz Assim É Para Que Eu Não Me Vangloriasse É Para Tirar A Minha Vaidade E Me Mander No Meu Nível E Ele Chega Um Nível De Humildade Tão Extraordinário Que Quando Ele Escreve Para Timóteo Ele Diz Assim Cristo Jesus Veio Ao Mundo Para Salvar Os Pecadores Dos Quais Eu Sou O Pior Deles Desceu Desceu Quer uma Dica Desce Provoca O Vizinho Fala Ele Desce Agora Fala Que Desce Porque Senão O Espírito Santo Te Faz Descer Então Paulo Revela Um Princípio De Humildade Extraordinário Pela Experiência Com o Espírito Santo E Presta Atenção E A gente Vai Para O Terceiro Tópico Humildade É Diferente De Humilhação Humilhação É Quando Te Empurram Para Baixo Humildade É Quando Você Decide Descer Humildade É Quando Te Pisam No Pescoço Humilhação É Quando Te Pisam No Pescoço Humildade É Quando Você Se Curva E Jesus Diz Assim Aprendei De Mim Que Sou Manso E Humilde De Coração Ah Pastor Mas Tem Coisa Que Cai Entre Nós Viu Admito Não Não Levo Desaforo Para Casa Ele Dá Graça Aos Humildes A Bíblia Diz Que Ele Resiste Aos Soberbos Mas Dá Graça Aos Humildes Então Vale A Pena Diante Da Honra Diz A Bíblia Vai A Humildade Antes De Você Ser Honrado Você Terá Que Esboçar Princípio De Humildade Então Deixa O Espírito Santo Gera Isso No Meu No Teu No Nosso Coração Porque A Humildade É O Sentimento Que Mais Nos Assemelha A Cristo Aí Eu Dizia Para Minha Avó Fó Sou Inteligente Sou Não Vó Era Dizia Quem Gaba Coruja Eu Toco Meu Filho Era Uma Forma De Me Ensinar Humildade Chego Para Minha Mãe Mãe Só Tem Um Filho Armado Não Tem Não A Mãe Dizia Assim Todos Meus Filhos São Bonitos Porque Deus Fez Todos Bonitos Mas Rapaz Custa Olhar Para Mim E Me Elogiar Tô Só Dica Só Tem Um Filho Bonito Todos São Meu Filho Nós Somos Todos Criação De Deus Mas Rapaz São Aulas De Humildade Que Os Nossos Pais Os Nossos Avós Sabem Nos Dar Da Maneira Mais Singela Possível Então Só Para Não Ficar Nas Minhas Palavras Então Toca Assim No Vizinho Fala Com Ele Assim Baixa Crista Baixa Bola Terceiro Paulo É um homem De personalidade Agressivo Agressiva É um homem Que esboça Humildade E é um homem Obstinado O colérico É por natureza Obstinado Quando você Se contraponha A um colérico Quanto mais você se contraponha a ele Mais entesado Ele se torna Para cumprir aquilo que determinou fazer A melhor forma de lidar com um colérico Quando você não concorda com ele É esboçar a sua opinião Mas não fazer frente Porque quando faz frente Ele vira um touro Querendo derrubar a parede Vai cumprir Só para dizer que cumpre Só Aceita como desafio Nem que você Não esteja desafiando A força de vontade E determinação Do apóstolo Paulo Torna ele um homem motivado E com uma incrível Capacidade de motivar pessoas Provavelmente no Novo Testamento Ninguém fez discípulos Como Paulo Timóteo Tito Filemón Adrônicas Júnias Outros e outros e outros Em Romanos capítulo 16 Ele cita Alguns deles Paulo é um homem Motivado Motiva pessoas Forma líderes O que é típico da sua personalidade Não cansa É um homem Fatigável Ele está sempre pronto Para cumprir a missão Cheio de fé Porém E isso serve para nós A determinação de Paulo A sua força de vontade A sua obstinação Manifesta Uma vontade Perigosa A sua incapacidade De retroceder Lhe coloca numa linha De risco Boa parte dos cristãos Que estão me ouvindo E que vai me ouvir Posteriormente falando isso Vai discordar de mim Por isso eu quero ser Mais didático No que eu vou falar E não quero ser Dogmático Mas alguns pensam Que Paulo Depois da conversão Não falhou Em nada Que Paulo Não cometeu Lapsos Da sua personalidade Porém Há um momento Crucial Na vida de Paulo Em que a sua obstinação Claramente parece ser Mal dirigida Eu disse Parece Claramente a sua obstinação Parece que lhe tira A capacidade de ouvir E calcular Atos 20 Quando Paulo Está retornando Da sua terceira viagem Missionária Ele decide Ele decide Diga comigo Ele decide Que quer ir Para Jerusalém E ele diz Que quer chegar Em Jerusalém Se possível Antes Da festa De Pentecostes Não há nenhum Indício No texto De que o Espírito Santo Tenha mandado Paulo ir A Jerusalém É um desejo Forte dele É uma vontade De voltar em casa Paulo tinha parentes Em Jerusalém Pelo menos ele tinha Uma irmã Em Jerusalém Na sua juventude Ele morava Na casa Da sua irmã Enquanto estudava Aos pés Ou na escola De Gamaliel Mas esse desejo Obstinado Por um alvo Duvidoso É transformado Numa vontade Que Paulo Não aceita Que seja questionada Ele decidiu Que vai a Jerusalém E ele vai A Jerusalém E aí nós vamos observar Atos capítulo 20 Versículo de número 23 e 24 Paulo diz assim Agora Eu estou constrangido No meu espírito De ir a Jerusalém Eu estou com vontade Eu estou com anseio De ir Eu quero ir a Jerusalém É uma vontade Que brotou em mim Não sei O que vai me acontecer lá Ele sabe Que o ambiente Não é seguro Eu não sei o que me espera No versículo 23 Senão Que o Espírito Santo Já me disse Que de cidade em cidade Me esperam prisões E tribulações Presta atenção Eu quero ir a um lugar Porque o meu espírito Está constrangido Querendo ir Aqui não é o Espírito Santo É o meu espírito Tipo Eu quero ir ao Angico Eu estou com vontade De ir Mas o Espírito Santo Me diz assim Josué Até chegar lá De cidade em cidade Que você passar Te esperam Cadeias E prisões Você vai assim mesmo Quem é de Cavunji Quem é de Iassu De Ipirá De mundo novo Do Ceará Eu quero ir Eu estou com vontade E o Espírito Santo Diz assim Até chegar lá Te esperam Cadeias E prisões Olha para mim Quem vai Levanta a mão Versículo 24 Mas Em nada Tenho a minha vida Por preciosa Eu quero ir O risco de morte Não me amedronta Porque O que há E uma leitura cuidadosa Vai mostrar Que Paulo tem uma Necessidade De ser aceito Pela igreja de Jerusalém Porque a igreja de Jerusalém Rejeitou Paulo O fato de ele ter sido Perseguidor Fez ele Persona non grata Em Jerusalém Os cristãos de Jerusalém Não gostavam de Paulo Ele vai lá Para encontrar-se com Pedro E com Tiago E não consegue Então Paulo tem uma Necessidade de ser aceito Na igreja de Jerusalém Ele quer ir lá Ele entende Que a sua carreira Só será completa Quando a igreja de Jerusalém Reconhecê-lo Apesar disto O texto sagrado diz Paulo está viajando Para Jerusalém Capítulo 21 Versículo 4 Ele sai Passa em Mileto Em Tiro Em Tiro Indo para Jerusalém Quando ele chega em Tiro Diz assim Havendo Achado os discípulos Demoramos Demoramos ali Sete dias Quantos dias? Sete E eles Olha só E eles Pelo Espírito Santo Ó, ó, ó Eles Os discípulos Pelo Espírito Santo Diziam a Paulo Que não fosse Para Jerusalém Não me leva a mal Repito Não estou sendo dogmático Mas Paulo decide ir O Espírito Santo Ele avisa Que vai ter cadeias E prisões No meio da viagem Ele para em Tiro Para fazer uma baldeação E aí os discípulos Os cristãos em Tiro Pelo Espírito Santo Dizem a ele Não vá A Jerusalém Não sobe Para lá Mas Paulo Continua A viagem E ele Para em Cesareia Faz mais uma Baldeação E em Cesareia Paulo vai se hospedar Na casa De um discípulo Chamado Felipe O evangelista Felipe de Atos 8 E o texto diz No versículo De número 8 Que na casa De Felipe Tem três filhas Virgens Que profetizavam Tem três jovens Que Deus usa Com dom de profecia Olha para mim Presta atenção Tem três meninas Que Deus usa Em dom de profecia Mas Deus não usa As meninas Para falar com Paulo Deus não usa As três filhas De Felipe Que tem dom de profecia Para falar com Paulo Elas estão na casa Elas sabem que Paulo Está indo para Jerusalém O Espírito Santo Tem o cuidado De trazer da Judéia Um profeta Chamado Agabo Veja que a Bíblia Não diz que as filhas De Felipe Eram profetizas Diz que elas Profetizavam Dom O Senhor O Senhor O Senhor traz um profeta Ministério Chamado Agabo E a Bíblia diz assim E Agabo Entrando na casa De Felipe Não estava hospedado lá Ele entrou Agabo Entrando na casa De Felipe Olha para a parede Olha para a parede Vê lá Um cinto pendurado Agabo levanta Vai Pega o cinto Amarra as próprias mãos E diz assim O Espírito me diz Que assim como eu Amarro as minhas mãos Com esse cinto Os judeus Amarrarão as mãos Do dono Deste cinto E ele será entregue A morte Pelas mãos Dos gentios Os irmãos Olham para a cintura De Paulo Vêem que o cinto É de Paulo E diz assim Irmão Paulo Deus está falando Não vai É perigoso Aí Paulo diz assim Por que vocês Estão fazendo isso Comigo Vocês estão invadindo O meu coração Eu estou disposto Não somente A ser preso Mas até a morrer Eu vou a Jerusalém E Paulo vai A Jerusalém Quer saber o final Da história? Vem a próxima terça Paulo foi preso Em Jerusalém Ficou dois anos Preso em Jerusalém De Jerusalém Foi transferido Para Cesareia Porque os judeus Estavam armando Para matá-lo Na prisão Em Cesareia Paulo vai ser julgado Pelo proconsul E pelo governador Da província Mas Paulo manda Uma carta Para o imperador Dizendo Sou cidadão romano Não quero ser julgado Por um preposto Eu exijo Ser julgado Pelo César Quando Paulo Chega diante Do rei Agripa O rei Agripa Diz Por pouco Não me convences A me converter Se tu não Tivesses apelado Para o César Eu te libertaria Hoje Mas como apelasses Para o César Saiu da minha Alçada Eu tenho que te enviar Para Roma Paulo é transferido Para Roma Fica três anos Preso em Roma E é Executado Decapitado Penso Sem ser dogmático Sem colocar em dúvida De jeito nenhum A unção A graça A direção O poder do Espírito Santo Na vida de Paulo Mas penso Que o colérico Falou mais forte Não quis retroceder O Espírito Lhe avisou Te esperam Cadeias e prisões Os discípulos Em Mileto Disseram Pelo Espírito Não sobe a Jerusalém O profeta Ágabo Falou Pelo Espírito Santo Você será preso E os irmãos Imploraram Que ele não fosse E ainda assim Ele foi Entende O perigo Da obstinação É por isso que Apesar De você ser Uma pessoa Determinada Corajosa É preciso Aprender a ouvir Aqueles que estão Perto de você E sobretudo Ouvir a voz Se esta Se esta pontuação Estiver Correta E Paulo Morreu Naquele momento Por causa Da sua Obstinação O que mais Ele não poderia Ter feito Quem sabe A Ásia Fosse atingida Pelo O ministério O ministério De Paulo Onde está A janela 1040 Ásia E África Eu preciso Entender Que muitas Vezes A nossa Teimosia Pode interferir Nos nossos Resultados O senhor está Querem dizer Pastor Que Paulo Pode ter morrido Antes do tempo Eu não estou Querem dizer Nada Mas ninguém Morre Antes do tempo Morre Nada disso Há tempo De nascer E tempo De morrer É Está na Bíblia Mas também Está na Bíblia Não sejas Demasiadamente Imprudente Para que não Morras Antes do tempo Eclesiastes 7 17 Provoca O vizinho Fala com ele Assim Tenha foco Mas Não seja Teimoso Vou concluir A gente vai orar Só para a gente Fechar o raciocínio Com um ponto Mais um ponto positivo Eu falei dois negativos Deixa eu falar dois positivos O primeiro positivo Que eu falei Foi a sua humildade O segundo que eu quero falar Ele é um líder De movimento De transformação Todo colérico Normalmente Encabeça movimentos De transformação O colérico Não consegue ver Uma injustiça E simplesmente Se comover Se ele vê uma injustiça Ele vai se mover Normalmente Os coléricos São grandes Reformadores Por exemplo Paulo colérico Chega na igreja Da galáxia E encontra E encontra E encontra Com o Pedro Sanguíneo Pedro 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 Entre os gentios Estava sentando A mesa E comendo Com os irmãos Com naturalidade E tratando A todos Com alegria E espontaneidade Típico Do sanguíneo Mas quando chega O apóstolo Tiago Que era o pastor Da igreja De Jerusalém Irmão De Jesus E Tiago É um homem De personalidade Forte Um dia A gente fala Dele aqui Tiago É um Martelo Tiago Quando bate Bate com Taco de Baseball Quando Tiago Chega E Pedro Vê Tiago Para agradar A Tiago Típico Do sanguíneo Pedro Pedro Se afasta Dos gentios Porque a igreja Da judéia Não se relaciona Bem com a igreja Gentílica A igreja da judéia Não entende Que os gentios Também deveriam Alcançar A salvação A não ser Pela circuncisão E pelos ritos Judaicos Quando Pedro Que está brincando Com todo mundo Vê Tiago Chegar Ele larga Todo mundo E finge Que não conhece Paulo Viu aquilo E foi demais Para o colérico Acontece Que Pedro É um pastor Das antigas Andou com Jesus E o povo Da igreja Do primeiro século Tinha muito Essa referência Daqueles que haviam Andado com Jesus Pedro É um ancião Que se chama De bispo Então Pedro É o bispo Da igreja Apostólica Tiago É o pastor E bispo Da igreja Em Jerusalém Paulo É um novo Obreiro Um novo Apóstolo Ele não poderia Quebrar a lei Do protocolo Mas o temperamento Não dá para suportar Quando Paulo Viu aquilo Ele diz assim Eu olhei para Pedro E lhe resisti Na cara Resistir na cara Ali é Mete o dedo Na cara dele E disse Você não é crente Como pode você Querer converter Os gentios Ao judaísmo Se você Que é judeu Não estava Se comportando Como tal Você é um hipócrita A dor de Paulo Ali É porque Paulo percebe Que os irmãos Gentios Foram desprezados Pelo Pedro Que agora Por respeito A Tiago Se afasta É da personalidade Do colérico Paulo está ali Reivindicando O cuidado Com os irmãos O fato O fato De eles serem Gentios Não os torna Indignos Da salvação Porque por eles Cristo Também morreu É essa A questão Aqui Agora Qual é a motivação De Paulo O que torna Paulo Esse homem Que vai aos lugares Mais perigosos Para anunciar a Cristo Ele padece Como nenhum outro Pelo Evangelho Segundo aos Coríntios Capítulo 11 Versículo 23 Ele falando Do seu sofrimento Diz assim Trabalhei muito Mais do que Esses que se dizem Discípulos de Cristo Fui preso Muito mais vezes Do que todos Sofri açoites Sem medida Padeci perigos De morte Dos judeus Cinco vezes Recebi Quatro Cinco vezes Recebi Quarentenas De açoites Menos um Três vezes Fui açoitado Com varas Uma vez Fui apedrejado Três vezes Sofri naufrágio Uma noite E um dia Passei Do abismo Em viagens Em perigos De rios Em perigos De salteadores Em perigos Da minha raça Em perigos Dos gentios Em perigos Da cidade Em perigos Do deserto Em perigos Do mar Em perigos Entre falsos Irmãos Em trabalhos Em trabalhos E fadiga Em vigílias Muitas vezes Passando fome E sede Em jejum Muitas vezes Sentindo frio E nudez Além dessas coisas Exteriores Pesa sobre mim Diariamente O cuidado Com as igrejas Vocês pensam Que eu sou Um super homem Quem enfraquece Que eu também Não enfraqueça Quem se escandalize Que eu não Me incendeie Se é preciso Me gloriar Eu vou me gloriar Na minha fraqueza E sabe o que é interessante Paulo aqui Estava no início Da carreira Quando ele escreveu isso Depois de Paulo escrever Esse texto Ele foi preso Pelo menos Mais três vezes Ele sofreu Pelo menos Mais dois naufrágios Ele sofreu Depois desse texto Aquele apedrejamento Olha que coisa Estranha A personalidade dele É estranha Atos 14 19 a 21 Ele sofre um apedrejamento Tão violento Que a Bíblia diz Que ele foi dado Como morto Ei O apedrejamento Não era à toa Não jogavam pedra E iam embora Jogavam pedra Até matar E depois Alguém ia lá Averiguar Se o cara Tinha morrido mesmo E deram Paulo como morto E o detalhe Do apedrejamento É que jogavam pedras Até as pedras Cobrirem O apedrejado Virava a sepultura E ele diz assim Me fiz de morto Quando todos Quando todos foram embora Ele saiu De debaixo Das pedras E entrou De novo Na cidade Daqueles que Lhe apedrejaram Perdeu o juízo Foi a pedra Na cabeça Ele foi apedrejado Ao ponto de ser dado Como morto É tanto que os estudiosos Discutem Se Paulo de fato Ficou tão mal Que parecia morto Ou se de fato Ele morreu E o Senhor Lhe trouxe de volta O fato É que quando ele levanta Machucado Moído Arrebentado De pedra Ele levanta E volta Para a cidade Que lhe haviam apedrejado E a Bíblia diz Que ele sai andando Nas ruas da cidade Pregando E está escrito E muitos que o ouviam Creram em Cristo E muitos foram Batizados Qual era o segredo Desse homem Diga comigo Passou Josué Não, fala com vontade Passou Josué Qual era o segredo De Paulo Quem quer saber Levanta a mão Fica de pé Terça-feira Agora é para valer Mas eu quero concluir Com um texto dele E olha que texto Olha para mim Filipenses 3, 13 Não que eu seja perfeito Ou Que eu já tenha Alcançado alguma coisa Mas Prossigo Para alcançar Aquilo Para o que Também Fui alcançado Paulo está dizendo assim Deus não me alcançou A toa Quando ele me alcançou Ele tinha uma meta Para mim Eu não sou perfeito Ainda não alcancei A meta Mas eu vou caminhar Até alcançá-la Para isto Esqueço-me das coisas Que para trás Ficam Prossigo Para as que estão Adiante de mim Prosseguindo para o alvo Ele está falando de uma flecha Ele está dizendo Eu sou uma flecha Eu tenho meta Sei onde vou chegar Não vou me entreter no caminho Prosseguindo para o alvo Pelo prêmio Da soberana Vocação de Deus Em Cristo Jesus Ele sabe que a sua salvação Não foi gratuita Ele sabe que não foi por acaso Ele sabe que Deus tem uma meta Com ele Provoca o vizinho E pergunta Você sabia que Deus tem uma meta Com você? Ou Deus te alcançou Para um propósito Não fique entretido Não deixe ninguém te parar Caminha para o propósito E preste atenção Olha a nobreza de Paulo Paulo está dizendo O que conta Não é o meu propósito O que conta É o propósito Pelo qual ele me alcançou Ele me alcançou Para um propósito E o que conta É esse Propósito E aí vem uma pergunta Para você levar Para casa Qual é O teu propósito Ou Vou melhorar a pergunta Qual é Qual é O propósito Para o qual Deus te alcançou Aqui Não estou falando Da salvação A salvação É o plano perfeito Estou falando Da Meta Que Deus estabeleceu Para a sua vida E para a qual Ele te alcançou Ele desenhou O teu caminho Ele fez um mapa Da sua trajetória Lembra daquele Os primeiros videogames Que tinham As cobrinhas Que tinham Que alcançar Um ano E a medida Que ela ia Alcançando Quem lembra disso Diz aí Que não é do teu tempo Que depois está Uma bronca Vai A medida Que ela ia Alcançando Ela ia Crescendo Porque a medida Que você vai Alcançando Deus vai Te tornando Grande Você vai Sendo Colocado Em lugares Que fazem Parte do Projeto Mas não Fique Entretido Não Se empolgue Não Se Envaideça Porque é justamente Quando você se envaidece Que você deixa De caber De ser comportado No ambiente Que Deus te colocou Continue Caminhando Porque Deus Se alcançou Para um propósito A pergunta é Qual foi o propósito Para o qual Deus te alcançou Você está Cumprindo Ele Ou está Virando Coadjuvante Ore comigo E diga Para o Senhor Eu sei que o Senhor Tem um propósito Na minha vida E eu estou Me colocando Aqui Para entender E cumprir Este propósito Você não está Aqui à toa Sabe gente Eu creio Na soberania De Deus Em tudo Então eu entendo Que até as pessoas Que estão aqui Hoje à noite Estão dentro De um propósito Se o Senhor Te trouxe Ele te incluiu Num propósito Específico Para esta noite Algo especial Que o Senhor Quis entregar Para você Os irmãos Que estão comigo No culto online Eu não sei quantos Mas o Senhor Te colocou aí Para um propósito E você vai sair Daqui hoje E dessa sala Hoje Com a determinação De cumprir Esse propósito Você tem uma missão Você tem Uma missão Não é sua É de Deus Ah se nós Entendêssemos Que a empresa Foi uma missão Que Deus colocou Para nós E a gente Caminhasse No rumo Desta missão O ministério É uma missão Que Deus estabeleceu Aquilo que você faz É uma missão Torne Cristo Glorificado Glorificado Rei Pare de ter Duas vidas Você não é cristão Na igreja E alguma outra coisa Na vida secular Olha para mim Você não tem vida secular Você não tem vida secular Você só tem vida cristã Na loja No escritório No consultório No volante No andame Lá no Onde você vende consórcio Na imobiliária Na loja de carro Na câmara de vereadores Na prefeitura Na secretaria Você No hospital Você Não tem vida secular Você só tem vida cristã Você não é luz Apenas do templo Você simplesmente é luz Você não é sal Apenas quando está na igreja Você é simplesmente Salvo Você não é salvo Apenas quando está No meio dos crentes Você é Simplesmente Salvo Onde você chegar Se for possível Dá uma sacudidela De leve Na pessoa do celular Diz para ele Não esquece disso Há um propósito Pai 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 Nos ajuda A entender O propósito Nos ajuda A discernir O propósito Nos ajuda A cumprir O propósito Não deixa Que nada Nos entretenha Não deixa Que nada Nos engane Não deixa Que a nossa Natureza Adâmica Se envaideça Ao ponto De nos tornar Lentos No cumprimento Do propósito Senhor Cumpre Em nós O teu querer Você tem coragem De dizer isso Para Deus Diga assim Senhor Cumpre em mim O teu querer Outra vez Senhor Cumpre em mim O teu querer Você que está em casa Ora comigo também A terceira vez Diga-me Senhor Cumpre em mim O teu querer Não chateia Não chateia não Mas fala mais uma vez Senhor Cumpre em mim O teu querer Não se irrita Mas fala a quinta vez Diga comigo Senhor Cumpre em mim O teu querer O teu querer Fala a sexta vez E fala com alma E fala com voz E brada Senhor Cumpre em mim O teu querer Fala mais uma vez Coloca a mão no peito Ou levanta a mão Não sei E diga para ele Senhor Cumpre em mim O teu querer E aí O teu chegar É É É Legenda Adriana Zanotto